Já tomou uma hoje? Já tomou uma hoje? Já tomei uma. Cerveja? É. É bom maneirar, não é não? E vou sair das coisas que fica importante para a gente. A hora que me dá vontade de tomar a cerveja, eu venho aí, eu sei que tá na geladeira, eu tomo. E a hora que não me dá vontade, eu não tomo. Às vezes eu fico dois dias sem tomar uma cerveja. Eu acho que já vai fazer uns 20 anos que esses dois dias não acontece. Vai, 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 vai lá, bota pra lá, rapaz. A mãozinha pra trás dele. A mãozinha pra trás. O que que é agora? Tá lá no seu quarto. O saco tá lá no seu quarto. Ah, é? É. Vamos lá mudar. Olha o jeitinho que lindo, que fofinho. Mãozinha pra trás. Tomou a cervejinha dele. Tirar esse pano daqui, que esse pano aqui vai cair. O ganho tá molhado. Choveu? Quando molha esses panos, fica pior do que... Deixa eu ver se esse tá molhando ou não. Tá bom. Aqui, vô, ó. Aqui, ó. Na parte de baixo, aqui, ó. Ali, ó. Tá vendo? É onde? Atrás do... Aqui, ó. Atrás aí. Aqui não tem nada. Não tem? Ah, então acabou, vô. Acabou. Então acabou, hein? Acabou, meu irmão. Acabou. Ah, tá aqui, ó, vô, ó. Ah, tá aí? Ah, desse aqui, não. Então o que que você vai querer? Quanto saco que tem aqui? Tem um monte. Pega só um, ó. Tá. Esse, leva. Ó, caiu. Oi. Deixa aqui pra mim. Se eu não me engano, eu não sei se... Obrigado.